O desafio do vídeo é ver a Yu-Gi-Oh! Formida e Memos versão normal usando apenas cartas monstros do tipo trovão. Cartas do tipo armadilhas, equipamentos, magia de campos e destrutivas estão liberadas. Escolhi o nome do jogador e parti em direção à história do jogo. E fui em direção ao card shop. Fui dar aquela olhada para ver se tinha a carta hijack no deck. Quando observei a carta hijack e também o equipamento no deck, eu voltei para o duelo e fui em direção ao Duel Master K. Dois mil anos depois. Duelei 179 partidas com Duel Master K. Juntei aí um bocado de estrelas e comprei aí alguns trovãozinhos para me dar aquela força aí durante as batalhas iniciais. Já que Duel Master K dá bastante cartas do tipo trovão, mas não dá para fazer um deck só com elas. Falta aí interar ou comprar mais algumas. Comprei aí, juntei tudo no deck e fui em direção ao primeiro adversário do jogo. No Saimuran, já estava ali pegando a cobra elétrica, jogando ela no campo em modo de ataque. O Saimuran pegou a carta dele e já virou ela para a defesa. Em seguida peguei a besta, joguei a besta no campo, peguei a cobra elétrica, destruí a carta do Saimura e dei dano nele com a besta. Ele novamente virou a carta para a defesa, peguei o parafuso, joguei o parafuso no campo, destruí a carta dele com a cobra elétrica, dei dano nele com a besta e também com o parafuso. Em seguida ele veio novamente na defesa, peguei o Caminá, joguei ele no campo ali, destruí o zumbizinho fraco, dei dano nele com o parafuso, dei dano nele com a besta e também com a cobra elétrica. Ele veio ali de jarra antigo para cima da minha cobra, já quebrou ela. Eu peguei o Lala ali, eu joguei ele no campo, peguei ali o Kamikaze, ataquei ele e fui destruído. Taquei ele ali com o parafuso, destruí a carta dele, dei dano nele com o Lala e finalizei. Com a Téia já me dei muito bem, já estava ali levantando o parafuso, fixando o parafuso no campo da Téia em modo de ataque. A Téia veio na defesa, em seguida levantei o herói, joguei o herói no campo, destruí o zumbizinho fraco, dei dano nele com o parafuso. A Téia novamente veio ali na defesa, levantei o Pinguim de Parafuso, equipei ele com o canhão, joguei ele no campo, destruí a carta dela com o herói, dei dano nele com o parafuso. E também com o Pinguim de Parafuso, ela veio outra vez na defesa, usei a carta hijack, tirei a carta dela, ataquei o campo dela com o Pinguim de Parafuso, dei dano nele com o herói e finalizei com o parafuso. Com o Village 1, já fui levantando o Lala, colocando o Lala no campo em modo de defesa, o Village 1 veio ali também na defesa, o Lala é bem fraquinho, mas usei a carta de transformação de campo ali, o meu trovãozinho ficou mais forte, destruí a carta ali do Village 1, ele veio outra vez na defesa. Peguei o Pinguim de Parafuso, cheguei nele, dois canhão, deixei ele forte ali, destruí ali o jarrão antigo do Village 1 e dei dano nele com o Pinguim de Parafuso, ele pegou a carta e virou para a defesa, peguei a carta, hijack, tirei a carta dele, dei dano nele com o Pinguim de Parafuso e também com o Lala ele veio na defesa. Agora sim, usei outro Pinguim de Parafuso, destruí ali o zumbizinho fraco dele e finalizei a partida. Com o Garotinho, o Village 2 já estava ali levantando uma carta de armadilha e colocando ela no campo para proteger de ataques fortes, ele veio com um dinossauro forte ali, fez uma fusão legal, me atacou e ficou na minha armadilha. Peguei o Parafuso, levantei o Parafuso, ataquei ele com o Parafuso e dei aquele dano nele forte. Peguei outra carta de armadilha e coloquei ali para defender meus monstros fracos e destruí a carta dele, ele virou a carta dele para defesa, peguei a besta, joguei a besta no campo, ataquei a carta dele, destruí ela com o Parafuso e dei aquele dano forte nele com a besta. Ele veio para cima da besta ali, atacou ela e ficou na minha armadilha, peguei a carta ali, transformação de campo, virei para a água, deixei meus trovãozinhos raivoso ali e ataquei ele forte, dei aquele dano legal. Em seguida, peguei o Caminar, destruí a cadeira, ataquei ele com o Parafuso e finalizei. Com o Village 3, o velhinho simpático já estava ali levantando o Caminar, jogando ele na revigoração, deixando ele bem forte ali, em modo de ataque. O Village 3 veio em modo de defesa, em seguida peguei o Dragão Trovão, joguei o Dragão Trovão no campo, destruí a carta dele com o Caminar, dei dano nele com o Dragão Trovão. Foi só levantar ali a cobra elétrica, jogar ali em cima do Dragão Trovão, fazer uma trovoada. O Dragão Trovão de duas cabeças, destruí a carta dele com o Caminar, dei dano nele forte com o Dragão Trovão de duas cabeças. Foi só destruir outra carta dele, dar dano nele forte ali com o Dragão Trovão de duas cabeças e finalizar com o herói. Agora ele encarou o Joey, já estava levantando uma carta da armadilha, colocando ela no campo para proteger de ataques do Joey. O Joey fez uma fusão ali, veio para cima do meu campo e já perdeu a carta dele na minha armadilha. Em seguida levantei o Imortal, joguei o Imortal no campo e ataquei ele com o Imortal, já dei aquele dano legal nele. Em seguida levantou outra carta, virou ela para a defesa ali, levantei outra armadilha, joguei ela no campo ali para proteger meus monstros fracos, destruí a Maga da Fé dele, ele veio ali na defesa novamente. Peguei a Cobra Elétrica, joguei ela, não deu para quebrar, era o Guerreiro da Montanha, tive que quebrar ele com o Imortal. Ele veio ali para cima da Cobra Elétrica com o Guerreiro da Montanha e perdeu na minha armadilha. Em seguida levantei o canhão, joguei o canhão em cima do Imortal, não deu para equipar, não equipe com essa carta. Quebrei a carta dele com o Imortal e dei dano nele ali com a Cobra Elétrica, ele veio novamente na defesa. Peguei o Caminari, solquei nele ali a Malévola, deixei ele mais forte, destruí a carta dele ali com a Cobra, dei dano nele com o Imortal. E também com o Caminari, em seguida ali ele veio novamente na defesa. Peguei ali o Parafuso, joguei o Parafuso do campo, destruí a Cobra dele com a Cobra, dei dano nele com o Imortal, dei dano nele com o Parafuso. E finalizei com o Caminari. Com o Ceto, o Ceto Carba já estava levantando um tanto de carta, jogando fora, jogando o Pinguim de Parafuso no campo em modo de ataque. Ele veio ali para cima do Pinguim com o Castor Guerreiro e quebrou ele. Dei uma olhada ali nas minhas cartas para ver se eu tinha alguma carta ali que ganhava do Castor Guerreiro, pelo menos no aço. Achei uma, joguei ali a Cobra Elétrica no campo e destruí ali o Castor Guerreiro dele, ele veio na defesa. Levantei ele um tanto de carta, joguei fora, joguei a besta no campo, destruí ali uma planta dele, dei dano nele ali. Bem tranquilo ali com o Pinguim de Parafuso. Agora sim, eu peguei ali o Dragão Trovão, joguei ele, fiz ali o Dragão de Trovão de duas cabeças, já estava forte no campo ali do Ceto. Foi só pegar a carta Raíjeca e tirar e atacar ele ali com o Dragão Trovão de duas cabeças e finalizar. Agora era perder rápido para o Tinho Oso do Renshin seguir na história. Já fui colocando o Keminara ali, ele foi um modo de ataque, ele veio com a Rainha Cosme, já quebrou ele, já deu aquele dano legal. Em seguida peguei outro Keminara, ataquei a Rainha Cosme dele, ele colocou a carta em defesa e me atacou com a Rainha Cosme e finalizou. Agora chegou o campeonato, o adversário Rex já estava muito bem, levantando o Dragão Trovão com o Pinguim de Parafuso e fazendo o Dragão Trovão de duas cabeças. Ele veio na defesa, em seguida peguei uma carta armada e joguei no campo ali, destruí a carta dele. Foi só pegar ali outro Pinguim de Parafuso, jogar ele no campo ali, destruí a carta dele e esqueci de atacar. Passei a vez, ele veio da defesa ali, peguei a carta 1, virei a carta ali para a água, destruí a carta dele ali, um fogozinho e dei dano nele ali com o Dragão Trovão de duas cabeças, agora eu não esqueci. Aí coloquei outra carta no campo ali, a cobra elétrica, destruí a carta dele, dei dano nele com o Pinguim de Parafuso e finalizei com o Dragão Trovão. Contra o Ivo, garota aí dos insetos, eu já estava levantando algumas cartas para jogar fora, peguei ali a Malévo, joguei ela em cima do Keminara e deixei ele em modo de ataque, o Ivo muito doido, veio de Giraiguma ali, já quebrou meu Keminara, me deixou em situação difícil, já levantei ele a carta de transformação, já virei o campo para a água ali para fortalecer meu Trovão. Ele veio na defesa e me atacou com Giraiguma ali, olhei a minha mão, não dava um equipamento bom ali, tive que levantar algumas cartas ali para jogar fora, era a única coisa que dava para fazer. Giraiguma forte no campo, já estava me assustando e achei que eu ia perder, levantei algumas cartas ali, joguei fora, joguei o herói ali no campo e ataquei ele, perdi alguns pontos, era uma planta forte de defesa que tinha ali, ainda piorou, fez a Negokal, me atacou ali e deu dano com Giraiguma, as coisas ficavam difíceis, agora sim, levantei o Pinguim de Parafus, soquei nele, dois canhão, ele passou o Giraiguma ali e destruiu o Giraiguma, ele virou as cartas para defesa, a vitória já era minha, coloquei ali uma carta armadilha e destruí a Negokal dele, ele mais do que depressa fez uma besta feia, jogou ela no campo ali, não tem problema, levantei ali o Parafuso, destruí a carta dele, dei dano e ataquei e destruí a outra carta dele também, aí sim, ele veio novamente na defesa, peguei o Parafuso, destruí ali o Job dele, dei dano nele ali com o Caminari, dei dano nele também com o Pinguim de Parafuso, ele veio e me atacou ali com o Tom e perdeu ele na minha armadilha, agora ataquei ele com o Parafuso e finalizei ele com o Pinguim de Parafuso. Contra a Mai já estava ali levantando algumas cartas para jogar fora, não dá para brincar, ela é forte com seus passarinhos, já fui levantando a besta ali, colocando ela em modo de defesa, a Mai também veio na defesa, em seguida peguei uma carta armadilha e joguei ela ali, a Mai pegou a carta mágica também e colocou no campo dela, eu peguei outra carta armadilha e coloquei no meu campo, ela fez a areia mística ali e me atacou e destruiu minha besta, não caiu nas minhas armadilhas, eu mais do que depressa levantei um tanto de carta, joguei fora, joguei ali a cobra elétrica no campo, ela pegou a areia mística e veio para cima e quebrou a cobra elétrica, a única coisa que dava para fazer era virar o campo para a água e fortalecer meus trovão e eu fiz, virei ali, transformei o campo em água, ela veio com a areia mística ali e me atacou e deu um dano forte, caiu na minha armadilha com as irmãs, levantei ali o Pinguim de Parafuso, cheguei no canhão, deixei o Pinguim de Parafuso bem forte ali, 2100 e parei a areia mística da Mai, a Mai ali virou a areia mística para a mod de defesa, aí sim, levantei o Imortal, joguei o Imortal no campo, destruí a areia mística dela com o Imortal e dei dan nela com o Pinguim de Parafuso, a vitória já se desenhava contra a Mai, aí ela veio na defesa, agora sim a vitória já era minha, peguei outro Pinguim de Parafuso, destruí a cadeia, ataquei a com o Imortal e também com outro Pinguim de Parafuso, ela usou o buraco, levantou o buraco e usou ele e destruiu a minha estratégia, peguei ali o herói, joguei ele no campo ali, dei dan nela com o herói, ela veio na defesa, aí sim, peguei o Caminar, joguei nela a Malévra, destruí a cada dela e dei dan nela e finalizei ali com o herói. No Bandit eu já fui levantando ali algumas cartas para jogar fora, joguei o Pinguim de Parafuso no campo em modo de defesa, o Bandit veio ali com o Elf Escuro e já quebrou o meu Pinguim, em seguida ali peguei a carta que transforma o campo em água que dá a força para o meu estruvão, já coloquei ela no campo ali para usar, ele pegou ali o Elf Antigme e atacou, já deu um dano forte, foi só pegar a carta da Raijeca e colocar no campo também ali, já preparando para tirar as cadeiras, aproveitou, equipou uma máquina ali, veio forte, deu um dano poderoso, já quase finalizou a partida, peguei o Pinguim de Parafuso ali, soquei nele o canhão, deixei ele forte, virei o campo para a água, ficou mais forte, destruí as cadeiras com a carta da Raijeca ali, dei dano nele com um Pinguim de Parafuso, ele veio na defesa, agora sim, levantei ali algumas cartas, a cobra elétrica, joguei a cobra no campo, destruí a carta dele com o Pinguim, dei dano nele com a cobra elétrica, ele veio na defesa, ele não quis destruir a cobra elétrica, agora levantei ali a besta, joguei a besta no campo ali, destruí a carta dele com a cobra elétrica, dei dano nele com o Pinguim e dei dano nele também com a besta, ele veio para cima da besta ali com o Parafuso e quebrou a minha besta, em seguida peguei ali o caminato, soquei nele a Malévro, destruí o Parafuso dele com o Pinguim, dei dano nele com a cobra elétrica e finalizei. Agora encararam o Chade, já estava levantando algumas cartas, levantei ali o herói, joguei ele no campo, deixei ele em modo de ataque, o Chade veio com a serpente para cima do herói, já quebrou o meu herói, em seguida ali dei uma olhada nas minhas cartas, peguei ali a Malévro, joguei em cima do Parafuso, destruí a serpente ali do Chade, o Chade pegou a carta dele, virou para a defesa, eu peguei a carta Rai Jack, destruí a carta do Chade, dei dano nele com o Parafuso, ele pegou a carta dele novamente, virou ela para a defesa, eu levantei ali outro herói, fiz ali uma fusão ali da Dark Energy, equipei no herói, destruí o Spell Kart dele, dei dano nele com o Parafuso, aí ele veio na defesa outra vez, levantei ali o Pinguim de Parafuso, equipei ele duas vezes, deixei ele muito forte, dei dano nele com o Pinguim de Parafuso e finalizei com o Parafuso. Comprei a carta Montanha, já fui para cima do Bacuro, levantei ali a carta Transformação de Campo, já coloquei ali no campo, preparando para passar o Camprago, fortalecer meu Trovão, ele veio na defesa, levantei o Parafuso, joguei a Malévro nele, joguei ele no campo forte, ele passei o Camprago, ele ficou mais forte, ainda destruiu o espírito dele, em seguida peguei o Dragão Trovão, joguei ele em cima do Caminário, fiz o Dragão Trovão duas cabeças, forte, joguei ele no campo, destruí a Cade com o Parafuso, dei dano nele com o Dragão Trovão duas cabeças, em seguida levantei a carta Rajaque, destruí a Cade, dei dano nele com o Travão do Trovão duas cabeças e finalizei com o Parafuso. Contra o Pegos, já estava levantando o Caminário bem fraquinha, minha mão não veio boa, colocaram o Caminário no campo, em modo de defesa, é facilitar a vida do Pegos, ele veio ali com o Meteor Dragos, já destruiu o Caminário bem tranquilo, em seguida olhei minha mão ali, não estava boa, tive que levantar o buraco, usar o buraco, logo no início, em seguida o Pegos veio ali de carta mágica, já sabia, era armadilha, transformei o campo para água ali, para fortalecer meus trovão, ele fez o passarinho e me atacou bruto ali, deu um dano legal nos meus pontos de vida, em seguida olhei minha mão, não dava para quebrar o passarinho, tive que levantar algumas cartas e a carta Rajaque ali, e eliminar o passarinho dele, com a carta Rajaque eu tirei o passarinho dele, em seguida ali ele veio com outra carta mágica, outra carta armadilha, peguei o pinguim de parafuso ali, desarmei outras armadilhas dele, ele veio ali com a carta em modo de defesa, levantei outro pinguim de parafuso, soquei nele o canhão, deixei ele forte ali, joguei ele no campo, achando que estava com a partida na mão, ataquei ali, era uma carta armadilha, em seguida ali ataquei e destruí o pardal dele, mas ele veio ali com a besta e já destruiu o meu pinguim de parafuso, a minha melhor carta, ele já dançava ali, olhei ali, não dava para quebrar a carta dele, tive que usar uma carta armadilha para proteger o meu pinguim ali no campo, ele mais do que depressa, ele fez a Negokal, me atacou ali com a besta, perdeu a carta dele, mas destruiu minha carta com a Negokal, colocou na situação difícil, tive que levantar algumas cartas ali, jogar fora, jogar o herói no campo em modo de defesa, ele veio para cima do herói ali, com outra besta guerreira e quebrou ele, me atacou com a Negokal, ele estava forte, peguei o parafuso, joguei nele a Malévro, destruí a Negokal dele, a partida agora parecia estar na minha mão, ele não usou o hijack, peguei outro pinguim de parafuso, soguei a revigoração nele, destruí a besta guerreira dele, destruí o bico de bosta dele com o meu parafuso, ele veio na defesa, aí peguei o Lala, joguei o Lala no campo, destruí a carta dele com o pinguim de parafuso, dei dano nele com o parafuso e também com o Lala, ele veio ali para cima do Lala, já quebrou o Lala com o guerreiro, em seguida peguei a cobra, joguei a cobra no campo, destruí a carta dele com o parafuso, dei dano nele com o pinguim e finalizei com a cobra. Com Traís, a Rainha Serpente, eu já estava ali levantando o caminhar e colocando ele no campo em modo de defesa, as minhas cartas é boas contra a Isa, tem fruta e as dela tem Netuno, ela veio com a cobra, já destruiu o meu caminhar, eu levantei o Dragão Trovão, fiz ali o Dragão Trovão de duas cabeças, destruí a cobra dela, ela em seguida veio ali com a carta em modo de defesa, peguei a carta Hijack, joguei ela no campo ali, deixei ela preparada para limpar o campo da Isa, dar aquele dano forte dela com o Dragão Trovão de duas cabeças, peguei ali uma besta, joguei a besta no campo, ataquei a carta dela com a carta Hijack, destruí, dei dano nela com o Dragão Trovão de duas cabeças, dei dano nela também com a besta, a minha vitória já estava bem tranquila com a Isa, foi só equipar ali o pinguim parafuso com o canhão, destruí ali a serpente dela e finalizar ela com o Dragão Trovão de duas cabeças. Contra os Dragões Brancos de olhos azuis do Kaiba, eu já estava ali pegando a carta Hijack, colocando ela no campo ali, já preparando para limpar o campo do Kaiba, ele veio na defesa, levantei algumas cartas ali, joguei fora, joguei o pinguim de parafuso no campo, bem fraquinho ali, para tentar ali distrair o Kaiba, o Kaiba estava com a carta ali forte na defesa, no campo dele, em seguida ali levantei mais algumas cartas, joguei ali o herói no campo, também mod de defesa, não fiz nada, ele veio também com a carta virada para defesa, peguei a carta transformação para água ali, já coloquei ela para fortalecer meus trovão, ele veio com o Parrote e o Dragão, e já destruiu as minhas cartas. Agora sim, usei ali um equipamento em cima do parafuso, passei o campo para água ali, limpei o campo dele com a carta Hijack, deu aquele dano forte nele com o parafuso, e também com o herói, ele pegou o Apagar e o Dragão, veio para cima ali do parafuso, já quebrou ele, pegou o Imortal, soquei na revigoração, destruiu o Apagar e o Dragão dele, e dei aquele dano forte nele com o parafuso, ele veio ali na defesa, usei a besta no campo ali, destruí ali o Imortal dele, dei dano nele, e finalizei com o parafuso. Agora era pegar o mapa do soldado, já fui ali levantando o Imortal, colocando o Imortal no campo, em modo de ataque, ele veio de peixe colorido, para cima do Imortal, e já quebrou ele. Eu levantei ali o Caminari, soquei nele duas Malévro, ganhava no Astro ali, do peixe colorido, e já quebrei o peixe colorido dele, ele veio no modo de defesa, peguei ali o Pinguim de Parafuso, soquei nele o canhão, destruí o Jacarezinho dele, e ataquei ele ali com o Caminari, ele veio novamente ali na defesa, peguei a revigoração, joguei ali em cima do Caminari, destruí a cara dele ali com o Caminari, dei dano nele forte ali, com o Pinguim de Parafuso, e novamente virou a cara dele para a defesa, peguei o Pinguim de Parafuso, destruí a cara dele, dei dano nele com o Caminari, e também com a besta, em seguida, novamente, ele virou a cara para a defesa, peguei a cara da Radia, já que limpei as cabelas, e finalizei bem tranquilo com o Caminari, contra o Joey 2, já estava levantando um punhado de carta, para jogar fora, minha mão não veio boa, joguei o herói ali no campo, em modo de defesa, ele pegou o D Cavaleiro, veio para cima do herói, já quebrou ele, em seguida, ele peguei uma carta armadilha, para defender de ataque, coloquei ali, mas o Joey virou o campo para a capinha, e deu força para o D Cavaleiro, ele não caiu na minha armadilha, eu mais do que depressa, levantei um punhado de carta, para jogar fora, levantei também a carta transformação de campo, fortalecer meus trovão, ele me atacou com o D Cavaleiro, e também com o piloto de batalha, deu dano forte, em seguida, levantei ali, a cobra elétrica, joguei ela no campo, em modo de defesa, não deu para fazer nada, o Joey ali, pegou o Vezo com o Goz, e quebrou minha cobra elétrica, e me deu dano ali, com o piloto de batalha, levantei o pinguim de parafuso, soquei nele o canhão, destruí o piloto de batalha dele, o Joey virou as cartas dele, para a modo de defesa, aí eu usei a carta rajeck ali, coloquei ela no campo, e destruí as cartas dele, dei dano nele ali, com o pinguim de parafuso, ele veio novamente na defesa, peguei ali a besta, destruí a carta dele, dei dano nele ali, com o pinguim de parafuso, a vitória parece, que estava se encaminhando, peguei uma carta armadilha, coloquei ela no campo ali, destruí o guerreiro de machado, dele o Wax, dei dano nele forte ali, com o meu pinguim de parafuso, destruí ali outro tigre dele, e finalizei a partida, com o Traté e suas fadinhas, de defesa alta, saí muito bem, tinha a carta transformação de campo, tinha a carta rajeck, carta de equipamento, já coloquei ali, a carta transformação de campo, para ajudar a fortalecer meus trovãozinhos, equipei ali, revigoração em cima do pinguim de parafuso, mudei o campo para água, deixei o pinguim forte, aquele dano legal na Téia, ela equipou a fadinha dela, colocou ela em modo de defesa, peguei a carta rajeck, coloquei ela no campo ali, preparando para usar na situação, melhor destruir a fada dela, peguei ali o herói, joguei ali no campo, tirei a carta dela, com a carta rajeck ali, deixei dano nela ali, com o pinguim, dei dano nela também, com o herói, ela veio na defesa, peguei a besta, joguei a besta no campo, destruí a fada dela ali, com o pinguim, dei dano nela com a besta, e também com o herói, finalizei. Agora era habilitar o mago do campo, para fazer aqueles farms legal, minha mão não ajudou, já tive que jogar ali umas cartas fora, deixei o campo ali para ele me atacar, ele pegou uma guerreira forte ali, me deu um dano legal, em seguida joguei mais algumas cartas fora, peguei o pinguim de parafuso, joguei no campo de modo de defesa fraquinho, ele veio ali com o decavara, ele destruiu, ele me deu outro ataque muito forte, em seguida olhei bem as cartas, não dava para fazer muita coisa, desesperado coloquei ali o herói no campo ali, boa defesa, ele fez ali o juiz, destruiu minha carta, me deu um dano forte ali, que deixou só 100 pontos de vida, aí eu tive que levantar o dragão, fazer ali o dragão de duas cabeças, ataque o juiz, destruiu o juiz dele, com o meu dragão trovão de duas cabeças, mudei o campo ali para montanha, deixei meu dragão trovão de duas cabeças forte, eu tinha só 100 pontos de vida, não dava para ter muita esperança, aí eu coloquei ali uma carta armadilha, que não ia adiantar de nada, já que as cartas dele é bem forte, olhei as minhas cartas ali, tive que pensar em uma estratégia, para ganhar tempo, coloquei ali o herói no campo ali, em mod defesa, para ele me atacar ali, e deixar as cartas dele em mod de ataque, e eu começar a tirar pontos dele, com o meu dragão trovão de duas cabeças, coloquei outra carta fraca ali, para atrair mais ataque dele, e dava danos pequenos nele, com o meu dragão trovão de duas cabeças, ele veio para cima da minha carta, quebrou ela, deixou a carta dele em mod de ataque ali, olhei a minha carta ali, dá para fazer ali, jogar ali o imortal no campo, joguei o imortal no campo ali, mod defesa, destruí a carta dele ali, tirei mais dano dele, ele não quis atacar o imortal, deixou ele quieto, aí eu coloquei ali o Lala no campo ali, em mod defesa, para ver se ele me atacava, porque já que ele não quis atacar o imortal, mas agora sim, ele veio para cima do imortal, com a guerreira, veio para cima também, com o castor guerreiro ali, quebrou as duas cartas, deixou as duas cabeças dele em mod de ataque, eu ataquei o castor guerreiro dele, destruí ele, em seguida ali, coloquei uma carta armadilha ali, destruí a guerreira dele ali, agora sim, eu começava a dar um pouquinho mais de dano, mas eu precisava da carta hijack, equipei o parafuso com a maleva, destruí a carta dele, destruí a outra carta dele também, agora a vitória parece que se encaminhava para mim, agora sim, peguei ali o pinguim parafuso, equipei duas vezes, destruí o guerreiro dele ali, e finalizei, aí eu fui farmar, 162 vezes com o mago do campo, 91 vezes com o pegs, 132 partidas com a Mai, 66 partidas com o chade, 272 com o henshin, 62 com o soldado, juntei um punhado de cartas, e estava preparado para encarar o primeiro carinha da água, contra o primeiro carinha da água, já estava levantando o imortal, colocando o imortal no campo em modo de defesa, em seguida ele vem na defesa, levantei a besta, coloquei nela duas presas da besta, olhei a carta dele ali, eu perdia no aço, não deu nem para tentar quebrar, ele fez ali o dragão trovão, duas cabeças, já quebrou a minha besta, levantei o hijack, limpei as cartas dele, e ataquei ele com o imortal, ele veio para cima do imortal, ele com o comedor de homem, já quebrou ele, levantei o dragão trovão ali, fiz o dragão trovão de duas cabeças, equipei ele uma, duas vezes, deixei ele muito forte, ataquei, destruí o comedor de homem dele, em seguida ali, ele veio na defesa, aí sim, foi só pegar o sanga, colocar o sanga do trovão no campo ali, equipado, destruir a carta dele ali, a cobra, e finalizar o primeiro carinha, contra o segundo carinha da água, já estava levantando o imortal, colocando a revigoração do imortal, jogando o imortal no campo bem forte, em modo de ataque, assustei ele, ele veio na defesa, em seguida ali, eu levantei ali, outro imortal, soquei nele ali, a mega morf, destruí ali, a tartaruga grangueira, nele, dei dano nele com o imortal, ele veio na defesa, foi só pegar ali o parafuso, jogando o campo, destruí o mago negro, dar dano nele com o imortal, e finalizar com o parafuso, da água, eu fui para a montanha, já fui ali, colocando a armadilha, para proteger de ataque, ele fez ali, o dragão trovão de duas cabeças, me atacou, e perdeu na minha armadilha, já peguei meu dragão trovão, de duas cabeças, coloquei no campo, já dei aquele dano forte nele, em seguida, peguei outro dragão trovão, ali de duas cabeças, equipei ele com a revigoração, destruí o passarinho dele, e dei aquele dano forte nele, com o meu dragão trovão, em seguida ali, levantei o dragão trovão, ataquei a maldição do dragão dele, e finalizei, com o meu dragão trovão de duas cabeças, com o segundo carinha da montanha, eu já estava ali, colocando a carta high jack, no campo, para livrar das cartas fortes dele, ele veio ali, com a carta bem forte, o base, com o dragão, me atacou, deu um dano forte ali, levantei ali o imortal, coloquei nele, a magia escura ali, deixei ele um pouco forte, coloquei ele no campo ali, peguei a carta high jack, limpei ali, o base, com o dragão dele, dei aquele dano forte nele, com o imortal, ele veio ali, com o sanga do trovão, já destruiu o meu imortal, eu levantei o dragão trovão, de duas cabeças, equipei, deixei ele forte, destruiu o sanga do trovão dele, em seguida, ele veio na defesa, levantei o parafuso, coloquei a magia negra, malévola nele, deixei ele forte, destruiu o passarinho dele, dei aquele dano forte nele, com o dragão trovão, de duas cabeças, ele veio na defesa, agora sim, peguei o sanga, coloquei nele o canhão, destruí ali, a carta dele com o parafuso, e finalizei ele, com o sanga do trovão, no segundo carinha do campo, já fui logo ali, levantando o sanga do trovão, colocando nele, a mega morf, e também o castelinho, ele ficou terrível de forte, ele veio na defesa, em seguida, usei a carta ali, transformação de campo, dei mais força, para o meu trovão, ele ficou poderoso no campo, destruiu a carta dele, em seguida, levantei outro sanga do trovão, coloquei nele, a magia negra, destruí ali, o cavaleiro feroz, já tem aquele dano forte nele, com o sanga, ele veio outra vez na defesa, destruí a carta dele ali, com o sanga, e finalizei ele, com o sanga do trovão, um labirinto, a minha mão não dá, 3.750, já levantei ali, o parafuso imortal, coloquei o imortal, no campo, em modo de defesa, ele veio ali, com o guardião do portão, já quebrou o meu imortal ali, levantei agora, o sanga do trovão, aqui pela 1, 2, 3, 4 vezes, deixei ele muito forte, passei ali, o guardião do portão, e quebrei ele, quebrei o portão, ele veio na defesa, usei ali, a carta transformação de água, mudei o campo para água, dei muita força ali, para o meu trovão, ele ficou poderoso, ele veio na defesa, usei ali, o dragão do trovão, ataque era o suijinho, não deu para quebrar, tive que quebrar ele, com o sanga do trovão, ele veio para cima do trovão ali, já quebrou ele ali, com o kaisenjin, usei uma carta armadilha ali, destruí o kaisenjin dele ali, com o sanga do trovão, ele veio outra vez na defesa, aí olhei minhas cartas ali, e resolvi jogar umas cartas fora ali, abri espaço, e coloquei o imortal no campo, destruí a carta dele ali, o tanque dele, ataquei ele com o imortal, ele veio para cima do imortal, com a pedra ali, perdendo a minha armadilha, equipei o meu sanga, ataquei ele forte, e finalizei, agora encarar o seto 2, já fui levantando a carta montanha, para colocar ela no campo, e dar a força para os meus trovão, que também não é muito bom, contra o seto 2, ele veio de guardião do portão ali, deu aquela lenhada, nos meus pontos de vida, eu fiz ali o dragão trovão duas cabeças, passei o campo para a montanha, ele destruiu o guardião do portão dele, a vitória, parece que se encaminhava também, enquanto o seto 2, fiz ali a fusão do dragão trovão duas cabeças, equipei ele, destruí a carta dele, ele deu dano forte nele, ele veio na defesa, agora foi fácil, foi só colocar o imortal no campo, destruí ali, o dragão trovão duas cabeças dele, ataquei ele com o meu dragão trovão duas cabeças, finalizar com o imortal, agora eu fui para a floresta, já fui colocando ali a carta armadilha, para livrar das cartas fortes dele, ele veio de carta mágica, coloquei o Ryan Jack ali no campo também, ele veio novamente de carta mágica, ele estava me imitando, peguei ali o imortal, joguei o imortal no campo ali, e ataquei ele com o imortal, ele não tinha carta armadilha no campo, aí ele veio para cima do imortal, ele perdeu a carta dele na minha armadilha, resolvi fazer o trovão ali de duas cabeças, e jogar no campo, levei ali um ataque da reversa e trepe, acabou com o meu trovão, para eu tragar um trovão de duas cabeças, ficou pequenininho, ele veio ali com a besta guerreira, ele já destruiu, ele peguei o sanga do trovão, equipei ele, joguei ele no campo ali, destruí a besta guerreira, deu o piloto de batalha, e ataquei ele com o imortal, ele veio ali para cima do imortal, quebrou ele com o gores, mudei o campo para a montanha, ele para zoar um pouco, destruí a cara, deu com a cara da radia, que finalizei com o sanga. Contra o segundo carinha da floresta, ele é bem forte, já fui colocando a transformação de campo ali, para mudar o campo para a água, ele veio de carta mágica, resolvi levantar o canhão ali, a carta mágica de jogar fora, não estava me ajudando nesse momento, ele veio ali com os cérebros, o cachorrão me atacou ali, eu peguei o sanga, levantei o sanga, coloquei três equipamentos no sanga, virei o campo ali para a água, e dei aquele ataque forte no cachorrão, que perde força no campo de água, aí ele veio com um besouro ali, colocou ele em modo de defesa, eu peguei a cara da radia, quebrei o besouro dele, e dei aquele ataque monstruoso nele, com o sanga do trovão, em seguida peguei o imortal, joguei no campo, destruí outro cachorrão dele, e finalizei, bem tranquilo, contra o primeiro carinha do deserto, eu já estava ali colocando, a carta armadilha no campo, para defender de ataques, ele fez uma pedra, e veio e me atacou, e perdeu na minha armadilha, levantei o meu dragão trovão, ele enfiei nele no equipamento, deixei ele forte, e dei um dano legal nele, ele veio na defesa, peguei a carta, para transformar o campo em água ali, virei o campo, destruí o dinossauro dele, ele veio na defesa, peguei o parafuso, enfiei no parafuso ali, dois equipamentos, deixei o parafuso forte, dei aquele dano forte nele, com o parafuso, em seguida ali, ele veio na defesa, aí sim, foi só quebrar a carta dele, com o parafuso, e finalizar com a besta, contra o segundo carinha do deserto, já estava ali levantando o imortal, socando nele a megamorf, e a revigoração, deixei ele muito forte, em ataque ali, ele veio na defesa, levantei a besta, coloquei na besta ali, a presa da besta, joguei ela no campo ali, destruí a carta dele ali, com o imortal, e dei aquele dano forte nele, ali com a besta, em seguida, ele veio ali, com o sumonete, o rei caveiro, destruiu minha besta, eu peguei ali, o parafuso, enfiei nele, a malevra, joguei no campo, destruí ali, o rei caveiro dele, com o imortal, e dei dano nele, com o parafuso, ele veio ali, destruiu a minha besta, em seguida ali, destruí a carta dele, coloquei uma carta armadilha, para proteger meu campo, aí coloquei ali, o caminário equipado, ataquei a roxinha dele ali, não deu para quebrar, ela ganhou força ali, aí ele fez uma pedra ali, veio para cima da minha carta, perdeu na minha armadilha, a primeira carta dele, mas destruiu a segunda, eu virei o campo para a água, aí minha carta ficou forte, ganhei da pedra dele, quebrei ela, em seguida, ele veio na defesa, agora sim, foi só equipar ali, o parafuso, com a magia escura, destruiu o Bikuribox, e finalizar, os irmãos, o guardião Sebek, já foi levantando ali, o Sanga, colocando o Sanga, poderoso no campo ali, equipado com o canhão, ele veio na defesa, ele não quis encarar o Sanga, mudei ali para a montanha, deixei o Sanga forte, meu trovão ficou poderoso, no campo de montanha, ele veio na defesa, peguei outro Sanga, enfiei a Megamorf no Sanga, destruiu o leão de guerra dele, e dei aquele ataque monstruoso nele, com o Sanga do Trovão, em seguida, destruiu a cara dele, e outro leão de guerra, e finalizei com o meu Sanga do Trovão, o guardião Neku, já estava também ali, equipando o dragão do Trovão, de duas cabeças, com a revigoração, ele veio na defesa, destruiu a cara dele, com a cara da Rajeck, e dei aquele dano forte dele, com o dragão do Trovão, de duas cabeças, passei o campo ali, para a montanha, fortaleci meu dragão do Trovão, de duas cabeças, quebrei a cara dele, ele não aceitou, virou o campo, aí eu levantei o Sanga, equipei o Castelinho no Sanga, dei um dano, e dei outro dano, e finalizei, agora o Tinhoso do Renshin 2, já fui levantando algumas cartas, jogando fora, jogando ali a carta de montanha fora, também que não adianta, contra o Renshin 2, ele veio ali de guardião do portão, já deu aquela arrancada dos meus pontos, eu peguei o Imortal, soquei três equipamentos no Imortal, quebrei o portão dele, aí ele veio ali, novamente, com a carta em ataque, peguei o Sanga, equipei ele uma, duas, três vezes, deixei ele poderoso ali, e ataquei, quebrei o Metalzoa dele, dei aquele ataque forte nele, com o Sanga do Trovão, ele veio com a outra carta ali, em modo de ataque novamente, coloquei o canhão no Sanga, destruí o Metalzoa dele, e finalizei, com o meu Sanga do Trovão. Contra o chefe mais forte do jogo, Ceto 3, eu já estava levantando a Malévra, e o Dragão Trovão, para jogar fora, para abrir espaço, para outros equipamentos, que iam me ajudar, ele veio ali com o melhor, com o de 4.500, já atacou, já quebrou o Dragão Trovão, levantei o Dragão Trovão, de duas cabeças, equipei, uma, duas, três, deixei ele muito forte, superei ele, e o Dragão Supremo, quebrei ele, agora eu peguei o Sanga do Trovão, equipei ele duas vezes, quebrei a carta dele, o Gate Guard, e dei aquele dano forte dele, com o Sanga do Trovão, ele veio ali, para cima do Sanga do Trovão, com o Guardião do Portão, quebrou, e usei a carta radia, que limpei a cara dele, e finalizei. Contra o Dark Knight, também não é fácil, já estava ali, preparando para usar, a carta de transformação de campo, ele varreu ela, ele não aceitou, levantei ali, o Dragão Trovão, duas cabeças, equipei duas vezes, e ataquei ele, já sabendo que ia ser quebrado, mas não fui, aí coloquei uma carta armadilha, para proteger o meu monstro ali, e destruí ali o Base, com o Drago dele, ele veio na defesa, usei uma carta ali, para mudar o campo, para a água, fortalecer ali, meu Trovão, ele veio outra vez, na defesa, usei ali o Caminari, equipei uma, duas vezes, eu estava com a partida, na mão, destruí ali o Bikuri Box dele, e dei aquele dano nele, com o Caminari, ele veio para cima do Caminari, perdeu ali, a cara dele, na minha armadilha, deixou o campo vazio, para mim, eu equipei ali, o Dragão Trovão, duas cabeças, ataquei e finalizei, com o chefe final, aí com o Nightmare, já estava levantando, algumas cartas, para livrar delas, que não ia me ajudar, naquele momento, ele veio ali, fraco, ele veio de Rainha Cosmo, aí eu levantei, o Dragão Trovão, duas cabeças, equipei ali, algumas vezes, deixei ele mais poderoso, destruí a Rainha Cosmo dele, achei que ele ia usar o Supremo, ele não usou, agora sim, equipei ali, meu Dragão Trovão, duas cabeças, ele superou 4.500, eu estava tranquilo, na partida, quebrei a carta dele, com a carta Hijack, dei aquele dano poderoso nele, o Dragão Trovão, duas cabeças, agora foi só colocar, o Dragão Trovão, duas cabeças no campo, quebrar ali, o Dragão, três chifre dele, e finalizar, e chegava assim, mais uma vez, ao final do jogo, e o Guiou, forbido em membros, versão normal, usando apenas, cartas monstros, do tipo, Trovão, ou Raio, do jeito que preferir, se você ainda não for inscrito, no canal, se inscreva, não esqueça, de dar aquela força, para a gente, aí no like, isso ajuda no engajamento, E aí, Tchau, tchau. 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 Tchau.